No âmbito da crise da Covid-19, vamos procurar olhar para a experiência a nível local, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, desta crise, do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista económico, e que papel é que as autarquias poderão ter na recuperação económica e na coesão social face à crise que já estamos a atravessar e que infelizmente se vai agravar nos próximos tempos. Eu queria agradecer aos nossos quatro convidados, à Isora Moraes, que também nos dará a sua experiência como ex-autarca e que moderará este debate, e depois ao Salvador Malheiro, ao Hélder Silva e à Mariana Machado Silva. O Conselho Estratégico Nacional do PSD ainda fará mais uma conferência antes das férias, na próxima segunda-feira, sobre empreendedorismo e startups. Teremos como moderador o Francisco Catalão, que é o vice-coordenador do SEM de Economia, e depois como oradores a Maria João Guedes, que é professora do ISEG, o Daniel Traça, que é o Dean da Nova, e o Miguel Pina Martins, que é o CEO da Science4U. Em setembro, provavelmente, voltaremos com novas conferências e novos temas, obviamente, provavelmente ainda neste regime do webinar, mas procurando calmamente e, consoante as circunstâncias, também começar a fazer alguns eventos presenciais. Mais uma vez, muito obrigado aos quatro. Eu vou sair, como costumo, quando não participo no painel. Mais uma vez, muito obrigado e vou seguir-vos pelo Facebook. Obrigado a todos que nos estão a seguir. Obrigada. Obrigado. Obrigada, obrigada, Joaquim. Cumprimentar o Hélder, a Mariana e o Salvador Malheiro, e deixar um cumprimento também ao Joaquim Sarmento e um agradecimento. Um agradecimento por me ter desafiado a poder moderar este painel em mais uma conferência do SEM e dizer que quando o Joaquim Sarmento me disse, me transmitiu que iríamos fazer esta conferência e que seria em videoconferência, eu já fui com algum tempo e todos nós vamos conhecendo o Joaquim Sarmento e a capacidade organizacional que ele tem e o tempo com que prepara e trabalha todas estas matérias e na altura eu disse, ó Joaquim Sarmento, mas ainda vamos fazer em videoconferência, achava eu que nesta altura já o podíamos estar a fazer presencialmente. E talvez por isso é que para alguns, talvez mais para o Hélder, para o Salvador nem tanto, é que o tema da nossa conferência de hoje, que é o papel do poder local na recuperação pós-Covid, a verdade é que nessa altura nós já achávamos que hoje já estávamos efetivamente numa situação pós-Covid, mas a verdade é que ainda continuamos, pelo menos em algumas regiões, nomeadamente Lisboa e Valdotejo e hoje também notícias no Alentejo, nós ainda continuamos em pleno Covid. Ou seja, quando daqui a uns tempos atrás nós dizíamos que iria existir uma segunda vaga, para aquilo que nós estamos a ver, a vaga continua e os cuidados têm que continuar. E por isso mesmo, o papel do poder local, não há dúvida que tem sido um papel fundamental e disso não temos dúvidas, temos dúvidas sim quanto ao impacto na economia e na sociedade que esta pandemia e esta crise nos irá trazer. Eu começo com muito gosto e com muito orgulho por fazer uma breve referência de todos, tanto o Salvador Malheiro, ilustre Presidente da Câmara Municipal de Ovar, vice-presidente do PSD, coordenador nacional do SEM para o Ambiente e Energia, engenheiro é a sua formação. O Hélder Silva, ilustre Presidente da Câmara Municipal de Máfra, Presidente dos Autarcas Sociais Social-Democratas, que foi meu presidente também, durante algum tempo, sim, e também engenheiro de formação, entre outras formações que eu também já reparei, nomeadamente licenciatura em Ciências Sociais e Militares, também esteve deputado e a Mariana, que é Presidente da Junta de Freguesia de Vilela, Conselho de Paredes e é licenciada em Direito, portanto é advogada. E para todos vós, já tanto que isto possa ser aqui uma conversa desta forma, algo cómoda, mas estranha, gostaríamos muito mais de deputado presencialmente, mas dizer que a vossa missão tem sido tão importante, se me permitem também, mas aqui um bocadinho ingrata, permitam-me, eu vi há pouco na página da Mariana, que ela, uma das mensagens que passava para os seus fregueses, da sua freguesia, era Vilela, fica em casa. Meu Deus, quem nos iria que nós iríamos dizer aos nossos gentes para ficar em casa, quando nós, autarcas, e se me permitem, deixei de docer há 11 meses, há 12 meses, não, perdão, há 10 meses, quando nós dizíamos, ou melhor, nós fazíamos tudo por tudo, para encontrarmos atividades para pôr as nossas gentes, os nossos munícipes, os nossos fregueses na rua, para poder ter atividades com as quais eles se identificassem, desde a infância até a vida, para colocar as pessoas em convívio, em sociedade, para que pudéssemos formar as nossas comunidades, a nossa sociedade, e hoje, vim-nos na contingência de dizer às nossas gentes que fiquem em casa. Sem dúvida que é um pouco ingrato, mas também tem sido um grande desafio. Dizer também que a situação excepcional que nós vivemos, e por isso é que estamos nesta condição, hoje, hoje, aqui com esta distância, não temos dúvidas, e reforço, o papel do poder local, pelo conhecimento que se tem da realidade das nossas gentes e dos nossos territórios, pela proximidade e pela capacidade célere de poder intervir nas várias situações, seja na área de educação, seja na área, na saúde principalmente, foi a maior preocupação que nós tivemos, mas a verdade é que, e é indiscutível, que o poder local tem aquela capacidade que a administração central não tem, porque não tem as mesmas ferramentas e porque não tem esta proximidade. E a resposta que foi dada pelas autarquias, com base naquele que é toda a articulação com todas as entidades da proteção civil, tanto nomeadamente os bombeiros, as forças de segurança, a saúde propriamente, e todo este trabalho e esta articulação que foram fazendo para dar resposta às vossas comunidades, sem dúvida que é muito importante. E se, para alguns, tanto o Salvador Malheiro passou por uma situação muito difícil, em que teve a coragem de tomar medidas, e julgo que se à época as coisas tivessem acontecido ao mesmo tempo, e aconteceram de maneira disfasada no tempo, no nosso país, no nosso território, portanto, se tivéssemos tomado medidas como o Salvador Malheiro tomou, se calhar alguns de nós já estaríamos mesmo no pós-Covid. E não tínhamos dúvidas que o fruto dessas medidas, principalmente no que diz respeito à área da saúde, mas aquela que é a crise económica e social, que nós já começamos a sentir, infelizmente, nomeadamente com o desacelerar da economia e com o quebrar de algumas redes sociais que apoiam os mais desfavorecidos e desprotegidos, sem dúvida que voltamos outra vez, e vocês, o vosso pensamento, a vossa atividade e a vossa ação, e ao fim e ao cabo também os vossos planos estão virados para aquele que será o impacto real que a pandemia irá provocar nestas nossas gentes, nestas vossas gentes, e nesta nossa sociedade e neste nosso território. Por isso, para quem nos está a ouvir, cumprimentando-os todos também, mas dizer que temos aqui três autarcas, iremos partilhar as realidades de cada uma delas, as estratégias e conhecer um pouco as ferramentas que utilizaram e que estão a ponderar poder vir a utilizar para atenuar os efeitos desta crise. Por agora fico por aqui e dizer ao Salvador Malheiro que gostávamos de ouvir o VAR. Não sei se... Estão ouvindo, não? Élder, estão ouvindo? Então, muito boa noite para todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a minha querida amiga Isaura, o meu presidente, sendo ele o presidente de todos os autarcas do PSD, e eu também sou com muito orgulho, gostamos sempre de estar aqui uma chamada, estou a falar por telemóveis, espero que isso não causa aqui grande problema. E cumprimento também a nossa belíssima presidente de junta da Vilela, a Mariana, do Conselho de Paredes, e quero desde já felicitar o SEM pelo facto de nos colocar todos, aos quatro, no mesmo patamar. Permite também mostrar a diferença que os nossos presidentes de junta merecem. Eu sou daqueles que tenho um enorme reconhecimento por aqueles que são os primeiros a dar o corpo às balas e a estarem no dia a dia em contacto com os nossos concidadãos e muitas das vezes não são reconhecidos. Eu faço questão a cada dia de tentar reconhecer ao máximo o papel dos presidentes de junta, porque o sucesso deles acaba de ser o nosso sucesso dos presidentes de cama. E por isso, uma grande ganhagem ao SEM, mas sobretudo à Mariana. Eu não tenho nada preparado, naturalmente que o que se passou e o que está a passar em Portugal e designadamente no meu município foi algo que avalou com a minha vida, passou a ser o desafio da minha vida, mas dizemos com toda a frontalidade que aquilo que é hoje a realidade de Alvar é, nós temos apenas 20 casos ativos, 9 deles na cidade dos moridos, 6 deles na cidade de Alvar, 3 em São João de Alvar, 1 em Vália e 1 outro em Cortagassa. Mas chegámos a ter, reparem bem, casos ativos no município com 50 mil habitantes, cerca de 650. Nós hoje já temos 688 recuperados, infelizmente tivemos 40 óbitos, mas tudo isto nada tem a ver com o cenário dantesco, que é mesmo esse o adjetivo correto, que me apresentaram nesse famigerado dia 17 de Março, em que me informaram, a Autoridade Regional de Saúde, de que seria muito aconselhável fazer-se uma quarentena geográfica de todo o nosso território, porque era por demais evidente que no município de Alvar nós já estaríamos em presença de uma contaminação comunitária, portanto o elo de contágio já se tinha perdido, e essa era a única situação no país, e portanto para nós protegermos os nossos vizinhos e também para tentarmos controlar a situação em Alvar, era necessária a instalação desse cerco sanitário. Mas nesse dia mesmo, quando eu tive contato com os profissionais de saúde, só para terem uma noção, o tal cenário dantesco que me apresentaram, era de que nós podíamos ter mais de 40 mil infectados no município de Alvar e mais de mil mortos. Ora, para quem está cá a tentar gerir um território cheio de gente boa, com uma marca muito característica de exercer essa gestão com muita, muita proximidade. É um desafio, é algo que mexe com todos nós. Todas as competências, todas as competências que nós podemos hoje aqui abordar, sejam elas ao nível da crise sanitária, portanto saúde pública, ao nível da crise social, portanto segurança social e assistência social e desenvolvimento social, e mesmo em termos de economia, nenhuma dessas competências neste momento está nas autarquias, ou pelo menos na minha autarquia não está. E, portanto, podia ter sido feito ali um exercício de que, bem, este problema é muito grave, cá no meu território, a saúde quer confinar a nossa terra. Isto nunca aconteceu nos últimos 100 anos, quando aconteceu, por sinal, deu alguma chatice no Porto. E, portanto, nós podíamos dizer, bem, vou ficar em casa, vou tentar proteger-me a mim, deixar estar, e depois até, numa atitude que poderia ser no âmbito dessa guerrilha política ou partidária, depois vir apontar os erros de quem direto. Designadamente, das nossas autoridades de saúde, da segurança social, o governo, o Ministério da Saúde, podia ter sido essa a nossa atitude. Mas a nossa atitude cá foi precisamente ao contrário. Nós tendo encarado isto como o desafio das nossas vidas e tendo constatado nas primeiras horas, nas primeiras horas, de que o nosso Ministério da Saúde não tinha capacidade de resposta. Eu percebi, na altura, que as solicitações deveriam ser muitas, mas que não tinha capacidade de resposta, eu diria, para quase nada. Nós percebemos de imediato que tínhamos que testar muito, para saber quem estava infectado, e depois dos infectados ir de imediato ao primeiro anel de contactos, e depois ir ao segundo anel de contactos, e ao terceiro anel de contactos. E para isso era preciso fazer testes. Disseram-me logo que eles não tinham qualquer tipo de material para a recolha de amostras. Percebi também que eles não tinham disponibilidade, reparem que isto é dia 17 de março, não tinham disponibilidade de laboratórios para fazer os testes. E pronto, eu percebi que por ali não íamos lá. Poderia, naturalmente, vir reivindicar, dizer que eram de uma ineficiência atroz, mas não. Nós começámos a resolver os nossos assuntos. Colocámos um interesse da nossa terra lá acima de tudo, sabendo que com esta atitude estaríamos também a colocar um interesse do país em primeiro lugar. E não era hora de estar a pressionar, não é a pressionar, mas a atirar culpas para quem quer que fosse. Nós tínhamos que resolver o problema, porque percebemos que cada minuto que passava, cada hora que passava, era mais uma família infectada. Ou seja, não imaginam a aflição, o medo que todos nós sentimos. E foi assim que nós fomos começando a resolver as situações. Portanto, a questão dos testes, eu próprio, peguei no telefone e contratei laboratórios privados, falei com laboratórios públicos. E reparem, aquilo que começou a acontecer, a partir do dia 18 ou 19 de março, era eu tinha um motorista da Câmara, que depois de recolher as amostras no nosso poste de triagem que foi criado em tempo recorde no nosso hospital, iniciativa apenas e só da Câmara Municipal da Lava. Eu tinha um motorista que pegava nas amostras e ia à Lisboa de manhã, ou isso, a entregar uma parte de amostras. Vinha para cima e ia à Guarda entregar outras amostras e ia à Coimbra, entregava outras amostras e à Aveiro entregava outras amostras e ia à Gaia e ia ao Porto. Todos os dias. Isto durante um mês. E, portanto, nós garantimos uma capacidade de realização de testes na ordem dos 200 testes por dia. As dragatoas apareceram, os reagentes desapareceram, e tudo isso por iniciativa da Câmara Municipal da Lava. E, portanto, foi assim que nós pensamos estar a fazer bem para ajudar o país e para ajudar mesmo o Ministério da Saúde. Claro que percebemos de imediato que depois, à medida que nós íamos aferindo o número de infectados e quem eram os infectados, nós tínhamos que os acompanhar, tínhamos que os acompanhar, tínhamos que saber quem era. Independente daquilo que era a Estratégia Nacional, nós acompanhámos todos eles e conhecemos qual é que era a situação do seu agregado familiar. Porque nós tínhamos infectados que poderiam estar a recuperar em casa sem qualquer tipo de problema, porque as suas condições permitiam fazer, os que não tinham condições para estar em casa. Nós, de imediato, preparamos um local para recepção de infectados que não tinham capacidade de recuperar em casa e que também não precisavam de cuidados hospitalares. E, portanto, preparamos, logo no fim da Zona Central, usando uma antiga pousada da juventude, contratamos, nós, Câmara, nós contratamos informeiros, médicos e assistentes operacionais para poder acompanhar todos esses infectados. Depois, constatamos também, e foi logo desde o primeiro dia, que o VAR não iria ter uma resposta em saúde para quem precisasse de cuidados hospitalares. Já sentíamos muita pressão no Hospital da Feira, já sentíamos muita pressão no Hospital da Aveiro e também pressão no Hospital de São João. E, naturalmente, com aqueles números exorbitantes que nos pintaram no início, nós ficámos muito atrapalhados e aí também preparámos um pavilhão de gimnasio esportivo, uma verdadeira extensão, uma verdadeira extensão da enfermaria no Hospital da OVAR. Portanto, não foi nós em OVAR, não criámos um hospital de campanha. Ou, pronto, o hospital de campanha poderá ter sido aquela pousada da juventude adaptada para receber os infectados que não precisavam de cuidados hospitalares. Nós, no Bolchevita, instalamos uma verdadeira extensão da enfermaria do Hospital da OVAR. E, mais uma vez, apesar do Ministério da Saúde ter falado comigo várias vezes e ter mostrado a sua disponibilidade e palavras de conforto, nós tivemos que ir à frente de tudo e levar tudo à frente. E nós comprámos camas articuladas e nós instalámos uma rede de oxigênio e nós comprámos monitores vitais e nós arranjámos um raio-x portátil e nós contratámos médicos e nós contratámos informeiros e nós contratámos assistentes operacionais. E, portanto, tudo isso aconteceu porque era aquilo que tinha que ser. Era aquilo que tinha que ser e agora os balanços hão de ser feitos. Hão de ser feitos. E, portanto, fizemos tudo isso e conseguimos ter em meados de abril, em meados de abril, portanto, envolvidos cerca de 15 dias, um hospital a funcionar. Claro que, no meio de tudo isto, nós tivemos um povo que foi extraordinário. Tivemos gente no município da OVAR que percebeu que estava em causa à saúde pública e que foi cumpridor. Naturalmente que a instalação do cerco, a mim, pessoalmente, e ao executivo da Câmara Municipal, causou muitos, muitos problemas pontuais. Porque, reparem, aquilo que aconteceu em OVAR foi é preciso instalar um cerco e, depois, ninguém aqui veio. Toda a gente tinha medo de vir cá. E, portanto, foi muito ingrato eu ter aqui as empresas da OVAR, que, por sinal, temos um tecido empresarial forte, muito numeroso, de não poderem trabalhar e ver os seus concorrentes a produzir, precisamente, os seus produtos, os mesmos produtos, a poderem trabalhar a 100 metros ao lado, fosse no município de Espinho, fosse no município da Feira, de Estarreja, fosse o que fosse. Portanto, foi muito complicado. Mas as pessoas perceberam. Ainda mais começaram a perceber porque eu fiz questão de passar uma informação muito detalhada, diária, a toda a gente. Porque acho que era o mínimo que as pessoas, depois de tanto sacrifício, era de saberem o que é que estava a passar com valores verdadeiros. E, portanto, aquilo que ainda hoje acontece, e eu não tenho problema nenhum a dizer, eu conheço todos os infectados. Todos. Todos, ainda que moram. E é diferente, e nós percebemos bem isto porque somos pessoas do terreno, é completamente diferente, eles agora estão a perceber, eles agora estão a perceber, de ter um infectado no barro da Jamaica ou ter um infectado, sei lá, na Quinta da Marinha onde tem uma moradia completamente isolada. E, portanto, nós fizemos um acompanhamento muito, muito forte. Instalamos cá uma linha paralela, lá ao Covid-24, que não funcionava. Não funcionava. Muito apoio psicossocial e depois acompanhar, sobretudo, os nossos infectados. Muitas ações de sensibilização. E eu próprio entrei nos nossos bairros mais complicados. Nós temos bairros de pescadores muito complicados. Temos bairros de etnia cigana, como a entrada de paredes, também cá em Alvá. E eu fui para o Adentos, fomos para lá, primeiro com a GNR, com a PSP, explicar o que é que estava a passar. Também demonstrar o que é que se podia fazer, em termos de ações de higiene, distribuição de máscaras, entramos para dentro. E depois começámos a ter, graças a Deus, logo passando 15 dias, números que não dispararam, tal como nos tinham apresentado no início. E a nossa motivação, a nossa satisfação do trabalho foi melhorando. Foi aumentando cada vez mais. Há depois a decisão de continuar com o Cerro Sanitário. Nós tivemos uma primeira versão até o dia 1 ou 2 de Abril, e depois foi decidido manter-se o Cerro Sanitário. Eu pessoalmente estive de acordo, porque se já era perceptível que o primeiro objetivo tinha sido conseguido, porquê? Porque a contaminação de facto existiu muito em Alvar, mas não passou para os municípios ao lado. Estarreja, Mortosa, Algaria, sempre tiveram números muito, muito pequenos. E, portanto, o Cerro funcionou. E nós, apesar de termos sido vistos como, pronto, gente que não era muito aconselhável naquela altura, eu acho que nós demos uma prova grande, porque os nossos vizinhos não tiveram essa contaminação e foi graças ao nosso trabalho. Mas na segunda fase do Cerro, a nossa ideia era, já nem era tanto proteger os outros, era proteger-nos a nós. Proteger-nos a nós porque já se tinha percebido que a contaminação comunitária já tinha passado para os municípios todos. E pronto, e foi isso. Foi isso que foi feito. Eu acho que o papel do Poder Local, dos nossos Presidentes junto, dos nossos Presidentes de Câmara, foi decisivo no país. Graças a Deus. Foi decisivo no país. E temos que ter a consciência de que, infelizmente, não estamos no período pós-Covid. Nós estamos no período Covid, não sabemos quando é que vai ser esse período pós-Covid. Temos que passar uma mensagem muito forte para as nossas populações de que é necessário saber conviver com o vírus. É preciso manter as regras de segurança ao máximo, proteção, evitar ajuntamentos e tentar monitorizar. Isto só se consegue com uma atitude provativa, na minha humilde opinião. E, portanto, nós temos casos no nosso país, nós temos casos no nosso país em que houve esta atitude, e aqui não é por acaso, mas a maioria, eu diria quase a totalidade dos nossos autarcas do Partido Social Democrata tiveram uma atitude muito parecida com esta que eu aqui descrevi. E o Partido Social Democrata fez a diferença nesta matéria, porque antes de começar a atacar, antes de começar a apontar culpados, trabalhou, deu exemplo. Nós somos muito defensores da chamada política, pelo exemplo. Mas, infelizmente, tivemos outros casos em que se limitaram a nada fazer ou a fazer pouco, e depois vir a tirar as culpas para a esquerda, para a direita. Realmente, todos nós podíamos ficar em casa. Mas quem perdia eram as nossas populações. Não tenho a menor dúvida de que, se tivesse sido a atitude dessas cá em Alvaro, teria morrido muito mais gente. Muito mais gente. Teríamos tido uma situação de infecção muito maior. Portanto, esta foi a minha experiência. Não quero dizer que tenha sido, que esteja resolvido, se está longe disso. Acho que o Poder Local vai ter muita dificuldade em ajudar a crise económica. Por mais boa vontade que nós tenhamos, vai ser complicado. Porque nós, com os nossos orçamentos, e tendo em conta a dimensão das empresas, porque há até empresas que faturam centenas de milhões de euros. Portanto, não é com a distribuição de cheques, ou a injeção de capital, mas isso não está do nosso lado. Naturalmente, que se pode criar aqui um clima de parceria, de nós reduzirmos e isentarmos tudo que é taxas. Pronto. Mas não somos nós que vamos conseguir resolver esse problema em termos económicos. Na componente social, apesar de não ser uma competência nossa, não tenho a menor dúvida que vamos ser nós. Nós, os autarcas todos, o Poder Local que vai segurar, que vai ajudar quem mais precisa. Ainda por cima, nós que temos esse cuido tão forte de tentar recolher aos mais vulneráveis, que é muito característica da social-democracia. E, portanto, eu aí acho que nós podemos ter um papel importante e eu, se calhar, vou me deixar ficar por aqui e depois ficarei disponível para poder falar sobre aquilo que é melhor aí. Por agora. Obrigada, Salvador. Dizer que eu estou a acompanhar os comentários de quem nos está a acompanhar. Neste momento temos 144 pessoas, portanto, que estão a acompanhar a nossa conferência. E, além dos cumprimentos para todos, vem sempre um cumprimento muito especial para a Mariana e para o Salvador Malheiro, porque o Eldarinha vem a seguir, e para o Salvador Malheiro vem o reconhecimento de todo esse trabalho, de toda essa proximidade, de toda essa excelência que foi feita. Também concordo plenamente quando dizes que não está nas mãos dos autarcas encontrar as chaves para a crise económica. Nas nossas mãos está, sim, de alguma forma, mais para o acompanhamento social aos mais favorecidos, sem dúvida, às instituições, ao fim e ao cabo, àquelas que têm sido as redes, no que diz respeito à área social, partindo do princípio, que é o município que também tem o Conselho de Localização Social, e que tem o conhecimento onde envolve a saúde e a educação e as forças de segurança, ao fim e ao cabo, para podermos dar esta resposta às nossas comunidades, mas em termos de, efetivamente, em termos de economia, esperar também que um conjunto de medidas possam surgir para poder manter o nosso tecido empresarial, como o Salvador dizia e bem, que ficou abalado, que nós temos consciência que durante algum tempo vai precisar de muitos apoios governamentais para poder continuar, nomeadamente no que diz respeito à manutenção dos postos de trabalho, porque o desemprego já se sente, mas pronto, que não vá há muito mais. Fico por aqui. Hélida. Só, só. Ok, ok, boa noite. Boa noite, Isaura. Boa noite, Salvador. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Um agradecimento especial ao Joaquim Sarmento também pelo cumprimento. Depois desta magnífica intervenção do Salvador, eu julgo que, ó Salvador, tu já deixaste pouca margem de manobra para nós, para podermos brilhar, depois deste brilho que tu tiveste agora. Brilho merecido, naturalmente, porque passaste também por uma fase muito difícil. Todos nós atestamos aquilo que aconteceu em Ovar e, de alguma forma, começar também por ti, por te louvar, elogiar, reconhecer o trabalho que um grande Presidente de Câmara do PSD soube liderar num tempo inicial e difícil, e enquanto Presidente dos Autarcas Socialdemocratas dizer que foste o exemplo e, como tu disseste muito bem, sem grande dúvida, os Autarcas Socialdemocratas, Presidentes de Câmara, Presidentes de Junta, Presidentes da Assembleia Municipal, Executivos das Câmaras, Executivos das Juntas também, Assembleia de Freguesia, nós temos dado um verdadeiro exemplo daquilo que é o saber fazer. O teu exemplo é, de facto, magnífico, outros exemplos pelo país seguem, temos aqui para baixo também companheiros nossos que têm dado testemunhos de situações únicas, de inovação também que me permite dizer que, de facto, um autarca do PSD faz claramente a diferença. Eu vou começar por dizer que o mais difícil, no início deste processo também, dando aqui um pouco do meu testemunho, era saber equacionar qual a estratégia a definir. E a primeira estratégia vinha exatamente dentro da própria Câmara, antes de olhar para fora dizer o seguinte, perante este processo pandémico, como é que uma Câmara Municipal se vai organizar, vai reagir? E, como imaginam, a maior parte dos nossos colaboradores, funcionários, foi a primeira vez também que se depararam com tudo isto. E partilho o meu testemunho que é, quando se viu as empresas a fechar, toda a gente aí para confinamento, eu tive grande parte dos meus colaboradores que diziam, oh Presidente, até nós também vamos para casa. E a primeira grande decisão foi dizer, não, nós não vamos para casa, porque uma Câmara Municipal, uma Junta de Freguesia, são as últimas instituições a encerrar num território. Portanto, nós temos uma especificidade própria, não só aquelas que nos advém da lei, mas aquilo que é também o serviço público único que prestamos. Portanto, nós nunca podemos fechar. E esta é a grande constatação também, é que, quando se fala na linha da frente, é evidente que a saúde esteve na linha da frente, os bombeiros na linha da frente, a GNR e a PSP e a Polícia Municipal na linha da frente, a Proteção Civil, que é a autarquia, na linha da frente, mas tantos e tantos milhares de funcionários das Câmaras, das Juntas de Freguesia, que muitas das vezes também são esquecidos, e dar aqui essa nota, de que são gente da linha da frente. E, portanto, fica aqui o meu testemunho, o meu reconhecimento, enquanto Presidente dos Autarcas Social-Democratas, o meu obrigado, de alguma forma, a todo este esforço que nós empreendemos, a bem do todo nacional. Depois de manter as estruturas internas, também, o Salvador já tocou nisto, ai do nosso município, ai do nosso país, se não fossem os autarcas, como disse o Salvador, e muito bem, nós fomos, de facto, a primeira linha, os primeiros da primeira linha, porque, na questão da saúde, a questão da saúde, naturalmente, os primeiros pedidos que apareceu ao Salvador foram os mesmos que apareceram a mim, que é, Presidente, eu preciso de instalar um ADC, que é um atendimento ao doente com a Covid, eu preciso de carros para começar a fazer serviços domiciliários, eu preciso de reforço de assistentes operacionais para aumentar as limpezas, porque os assistentes operacionais da saúde não podem, eu preciso de administrativos para receber mais gente, porque tem que instalar mais um atendimento ao público, enfim, e quando precisa só olha para um lado, e o lado é a autarquia, isso aconteceu comigo, aconteceu com o Salvador e aconteceu com os nossos colegas todos e seguramente também com algumas juntas de freguesia, porque nós nunca dissemos que não estávamos disponíveis para, portanto, esta presença, este socorro imediato àquilo que não é, como disse o Salvador, uma responsabilidade primeira das autarquias, porque eu também não assumia saúde e não assumia as restantes competências que o Governo nos queria delugar, por motivos que também são de todos conhecidos, mas assumimos agora aqui de forma quase mandatória, obrigatória, de responsabilidade coletiva, porque queríamos preservar a saúde e o bem-estar dos nossos concidadãos, nós demos o passo e daqui a riqueza e a beleza de ser autarca e a riqueza e a beleza de ser um autarca de proximidade, quer seja de Câmara, quer de Junta. Mas depois, bem a outra parte, há a segurança social, bom, mas começam a ficar desempregados, começa a gente a não receber os vencimentos, tive casos onde o marido foi desempregado, foi para o lei off, a mulher perdeu o emprego porque fazia horas ou trabalhava a Recife Verdes e de um momento para o outro tivemos famílias, milhares de famílias destruturadas. Qual é o primeiro recurso? É bater à porta da Câmara e da Junta a dizer que sou Presidente, eu estou desempregado, ajude-me. E nós, naturalmente, montamos sistemas imediatos de resposta à área social. Eu dou o meu exemplo aqui, nós mandamos adquirir milhares de cartões de perfeição e começamos a distribuir cartões de perfeição por todos aqueles que verdadeiramente necessitavam. Ainda hoje estou a fazer, começamos com cerca de 300 e tal famílias, hoje felizmente já são menos, mas foi um serviço essencial no imediato. Claro que depois passado um mês ou dois entrega o papel do Fundo Desemprego e vem também o apoio da Segurança Social quando vem, mas depois também tínhamos outro problema que era, tudo fechou, a Segurança Social foi para teletrabalho, a Conservatória foi para teletrabalho, as finanças foram para teletrabalho, só as autarquias e os autárquicos não foram para teletrabalho, porque nós continuamos sempre no dia-a-dia a dar a cara. Dou-vos outro exemplo também, complementando o que disse Salvador, que tem a ver com os bombeiros. Ai meu Deus, quão importantes são os bombeiros neste processo e todo o sistema de proteção civil. Trouxe, 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 Sr. Presidente, eu não tenho EPIs, o que é que eu faço? Sim, mas onde é que há EPIs? Ah, lá em cima e custa X. Vá, proposta à Câmara, vá comprar EPIs, porque a ANEPC não dá EPIs ao Sistema Nacional de Bombeiros. Os autarquias respondem. Depois temos as IPSS. As IPSS mandaram os seus idosos para casa, uns, outros tiveram que, para fazer domicílios, aumentar os custos com a compra também, de viaturas, de EPIs, porque agora o destinatário estava nas suas casas e havia que proteger os colaboradores. Trouxe, 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 bate à porta, o que é? Ah, Sr. Presidente, nós vamos entrar em falência financeira, porque a Segurança Social não nos transfere dinheiro, nem vamos ter capacidade, porque os nossos idosos não podem pagar mais. Vai a Câmara, socorre e dá apoio financeiro direto às IPSS. Isto para não falar das associações, por exemplo, todos nós estamos a manter os apoios ao associativismo, porque os clubes desportivos, as bandas filarmónicas, os ranchos folclóricos, etc, etc, todos eles continuam a ter as suas custas de funcionamento, mesmo que tenham alguns ensaios à distância, mas precisam também de não capitular por causa do Covid, porque de alguma forma a força do município, a força de uma autarquia, a força de uma junta de freguesia, advém claramente também daquilo que é o seu movimento associativo e por essa via nós, mais uma vez, dissemos presente e não deixamos de apoiar. Claro que tudo isto tem um chapéu muito grande que é o apoio à população. E no apoio à população, o Salvador não falou de um ponto, também me deixou isso para mim, que é a questão da informação. Se se lembrarem, nós durante este período passamos por uma fase negra, que aliás estamos a passar novamente agora, com a questão dos dados que nos são fornecidos pela DGS. E relembro, em meados de março, todos os dias nós damos fidedignamente os dados dos infetados e dos ativos à nossa população e dos recuperados, etc. Houve um dia que eu recebi uma mensagem da minha Delegada de Saúde dizendo, Sr. Presidente, eu fui, recebi um mail da ARS dizendo que não podia dar mais os dados, porque é uma questão da proteção dos dados e a partir de hoje o senhor não vai ter mais dados. Bom, o que é que eu faço? No dia seguinte, como dava os dados, meti, olha, tanto não posso dar os dados porque me foram cerceados, cortados pela DGS. Claro, o soruru desgraçado, o PS local a dizer que eu é que não queria dar os dados porque eu tinha de facto também uns surtos e que estava a fazer caixinha. Bom, certo é que no primeiro dia fui eu, de passar dois ou três dias já havia quatro ou cinco pelo país todo e houve de facto uma tendência enorme da lei da rolha, aliás como foi chamado, de cercear os dados aos autarcas. E acontece que depois de tudo isto também a DGS passou a dar dados, mas com um coeficiente de redução de cerca de 20%, sensivelmente, coeficiente de atrição que ainda hoje mantém e que os dados não são de facto os dados verdadeiros. E a partir desse momento, passado esse período de turbulência, o que é que nós sentimos? Sentimos exatamente que a população passou a confiar ainda mais em nós. Portanto, depois de todas estas demonstrações de proximidade, de resolução de problemas internos e externos e de falar verdade, tivemos de facto um carinho, um reconhecimento enorme pela população que ainda hoje se mantém. Dar o testemunho também, antes de passar a palavra à Mariana, dizendo o seguinte, todos nós, autarcas do PSD, inovamos muito durante este período e vemos uma capacidade que o Salvador já disse, mas que eu vou reforçar, que é de antecipar soluções, ao invés de outros colegas que não tiveram e por isso mesmo andaram e andam atrás daquilo que é o prejuízo. Os autarcas do PSD, normalmente, até porque temos tido no âmbito dos ASDs, e aqui devo também puxar um bocadinho a brasa à sardinha dos autarcas social-democratas, nós fizemos vários mailings para todos, pedindo contributos e pedindo ideias para que nós pudéssemos dispersar entre todos aquilo que eram as boas práticas que eram já tidas por alguns de nós. Esse trabalho foi feito e eu agradeço também aqui a todos os autarcas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir e a seguir, porque sem esse trabalho não teria sido possível alguns de nós rapidamente resolvermos também e inovarmos nos nossos territórios, porque quer queiramos, quer não, pode-se dizer muita coisa e de facto o que está em causa é a saúde e a segurança das populações. Mas não podemos nunca ignorar que há sempre alguma competição entre autarcas, competição é essa que acaba por ser também salutar no meio de tudo isto, porque se há um que tem uma boa prática ela deve ser de facto transferida e seguida por os outros. É evidente que estas boas práticas foram primariamente partilhadas dentro dos autarcas social-democratas e isso fez com que muitos de nós pudessem encurtar caminho, fazer atalhos e de alguma forma também apresentar melhor trabalho. Dentro disto e porque temos aqui a nossa coordenadora também em termos da Comissão de Poder Local no Parlamento, a Isaura, que mais uma vez reconheço e agradeço o trabalho e o empenho que tem tido junto dos ASDs no sentido de auscultar não só as boas práticas, mas também perguntar quais são as alterações legislativas que nós queremos ver que o PSD possa vir junto do governo ou através da Assembleia da República propor. Ainda amanhã vamos ter, e eu saúdo novamente, uma proposta, por exemplo, da alteração das regras sobre endividamento das autarquias pós-annos de 2020 e 2021, que é de facto uma peça fundamental no quadro, no edifício jurídico que nós, o PSD, já pedimos há muito tempo, poderia dar dezenas, neste caso, de exemplos, mas exemplos esses que o PS tem vindo atrás das propostas que nós submetemos através da Isaura e através do Presidente do Partido e que felizmente vão dando, às vezes tarde é certa, resposta àquilo que são os desafios que o PSD tem proposto. gostaria só, antes de passar a palavra, dizer o seguinte, nós temos, e um bocadinho dentro daquilo que é a questão económica também, nós temos um desafio enorme e um problema gigante entre mãos. Desafio enorme no sentido de constatar, ao fim destes três meses e tal, quatro meses, meses, qual o impacto económico, porque o Covid não foi de férias e, dito isto até à data, que cada uma das nossas autarquias já pode registrar. Eu fiz as contas a semana passada, porque tive a Assembleia Municipal, para uma Câmara que tem cerca de 70 milhões de euros de orçamento anual, eu posso estimar, até à data, cerca de 7 milhões de euros diretos no orçamento municipal, quero dizer 10% em três meses. E não sabemos onde é que isto vai parar. Portanto, antecipamos umas dificuldades enormes em termos daquilo que é a execução do orçamento de 2020, a alteração considerável daquilo que eram as prioridades em termos de investimento dos municípios e, com maior acutilância ainda, como é que vamos fazer os orçamentos vindouros, principalmente de 2021, e os orçamentos retificativos que temos que apresentar ainda até ao fim do ano. Há um desafio muito grande, que neste momento eu enquadro numa nebulosa, que dentro de breve também irei lançar um desafio ao nosso companheiro Zé Manuel Fernandes, para se juntar a nós num fórum também, que eu penso que vai ser interessante no âmbito do Zaste, assim ele o aceite, relativamente ao próximo quadro comunitário. Eu penso que é uma oportunidade de ouro, mas uma oportunidade que tem que começar a ser trabalhada desde já. Como sabemos, aquele pacote grande dos 310 mil milhões, que foram, de alguma forma, encontrados para responder diretamente, tanto à recuperação relativamente ao Covid, já não falo no quadro comunitário 21-27, isso será outra coisa, mas este grande pacote dos 310 mil milhões, os autarcas têm necessariamente que fazer valer aquilo que tem sido o seu esforço, aquilo que vai ser o papel que os autarcas têm na recuperação do pós-Covid, que nós não sabemos quantos meses é que vamos ter para enquadrar este pós-Covid, imagina que isto dura um ano e tal, dois anos, até vir a vacina. Portanto, é uma corrida de fundo, corrida de fundo S que não pode nunca obstacularizar o nosso planeamento estratégico. E por isso mesmo há, de facto, aqui uma constatação de que nós devemos começar, e nós aqui em Máfra já começamos, a fazer planos estratégicos para poder enquadrar este pacote financeiro, para podermos dizer ao Governo, através das áreas metropolitanas das CIMs e das CCDRs, o que é que queremos para os nossos territórios, enquadrar num grande masterplan de nível regional e depois de nível nacional, mas nunca abdicando de um papel primeiro que os autarcas têm que ter na aplicação deste dinheiro. Porque, como sabem, e com isto termino, como dizem tanto os autarcas e com muita razão, um euro nas autarquias representam três euros a nível do Governo Central. Portanto, nós conseguimos recuperar mais rapidamente, aplicar também mais rapidamente as verbas e cumprir os objetivos, e o objetivo último é recuperar a economia, como dizia a Isaura também, a questão da recuperação do emprego, que é fundamental, e a estabilidade económico-social do país. Os autarcas vão, mais uma vez, dizer presente, os autarcas vão conseguir liderar este processo, assim nós consigamos também encontrar interlocutores junto do Governo para dar guarida a esta nossa pretensão. Muito bem, muito obrigada, Hélder, também. Se há pouco fiz a referência ao Salvador Malheiro, dos comentários que vêm vindo, reconhecendo o trabalho que foi feito por ele, tanto a equipa dele em Ovar, neste momento também estamos a receber de Mafra. E há pouquinho dizias que a população reconhece, sim, há um comentário que diz mesmo grande trabalho da Câmara Municipal de Mafra com os bombeiros, portanto que esse trabalho é reconhecido. Eu julgo, sim, que a proximidade que um autarca tem dos seus é de tal ordem que eles tanto podem elogiar como reclamar e nós temos sempre a mesma vontade de procurar resolver os problemas e estamos sempre do lado deles porque só assim faz sentido a nossa ação e a política só faz sentido se for centrada nas pessoas. Depois também há um comentário que também diz que grande trabalho que foi feito também no município da Batalha, ou não fosse o Paulo Batista, um dos nossos companheiros também, também é verdade, mas acaba que é interessante, eu estou a acompanhar quase todos, mas há pouquinho fizeste aqui um desafio, deixa-me dizer que nós no Parlamento é verdade que temos melhorado algumas das propostas, nem é do governo, perdão, nem é do PS, é do governo, temos melhorado algumas propostas e alguma legislação para as autarquias, outra que não conseguimos passar, que achávamos que era importante, mas que amanhã na defesa desta proposta de lei da 34, que tem a ver precisamente com as alterações do financiamento das autarquias e com a alteração ou indevidamente das autarquias locais para os anos 2020 e 2021, tanto que eu vou ter que repetir, de alguma forma, aquilo que achávamos que era importante, porque se as autarquias estão, como se estima a dizer, e bem, na linha da frente para resolver a crise, eu não quero nada que as autarquias no final fiquem em crise. Claro. Mariana. Liga o som, Mariana, por favor. Conseguem-me ouvir agora? Muito boa noite a todos. Antes de mais, dizer-vos, cumprimentar-vos, sem exceção, mas dizer-vos que é muito ingrato falar depois de ouvir estes dois grandes testemunhos do que é realmente o trabalho e a importância dos nossos grandes presidentes de Câmara. Neste caso, também sou uma fã, por assim dizer, porque tenho vindo a acompanhar o vosso trabalho nas redes sociais e sinto-me orgulhosa por ter à frente de câmaras tão importantes autarquias do Partido Social Democrático. Também agradecer especialmente ao SEN pelo convite, porque a maior parte das pessoas neste momento estará a perguntar-se exatamente onde é que fica a Vilela, que é a junta de preguetia que eu presido. E eu também, com muita surpresa, que recebi este convite para integrar este painel, achando eu que não ia acrescentar muito mais à conversa, seria muito mais aprender com vocês do que o contrário. Por isso vou tentar, dentro da minha pouca sapiência, também esclarecer numa outra visão o que é o trabalho de um presidente de junta e, sobretudo, neste período de Covid. Iniciava exatamente por vos dizer aquilo que vocês todos referiram. Um presidente, seja ele de Câmara, de junta de franquia, de assembleia, é quem realmente está mais próximo da população. E aqui puxo um bocadinho a brasa à sardinha, porque realmente ser presidente de Câmara traz consigo uma responsabilidade acrescida, atendendo à dimensão de cada concelho, mas ser presidente de junta é um desafio muito grande e, neste período de Covid, foi essencial para demonstrar que, cada vez mais, deve haver uma delegação de competências nas juntas de freguesia. Claro, está acompanhadas também do seu envelope financeiro, não é só delegar funções sem dotar as juntas de capacidade económica para fazer face aos desafios. E nós temos sentido isso. E com este período de Covid, o presidente de junta foi chamado a intervir e foi delegado a uma competência que não pediu, que foi tentar responder da melhor forma possível e sem orientações concretas nesta situação. Por isso, queria dar o meu contributo, representando todos os presidentes de junta deste país, especialmente aqueles do PSD do meu concelho, porque tem sido exemplo no combate e na proximidade da população neste período tão conformado. O Covid serviu, como eu estava a dizer, para realçar realmente esta necessidade. Enquanto o presidente da Câmara é contactado por tudo que seja associações para tentar resolver os seus problemas, o presidente de junta é mesmo contactado pela população em geral. Todas as dúvidas que assolavam todas as pessoas que se viam fazer face a esta circunstância que ninguém estava à espera, batem mesmo à porta do presidente de junta para perguntar como é que vão resolver o seu problema, nomeadamente do desemprego, nomeadamente de carências que se fizeram sentir, nomeadamente como é que vão aceder aos bens mais essenciais sem sair de casa e então o presidente de junta teve que, em pouco tempo, aprender a dar resposta a tudo o que era as solicitações. A CRESH, que junta de Freguesia de Vilela, e também para enquadrar um bocadinho e conseguirem perceber a nossa situação, faz parte do Conselho de Paredes, é uma Câmara agora do Partido Socialista, por isso nós tivemos aqui também a visão do que é o trabalho de uns autarcas e de outros neste mesmo Conselho, e depois acresce o facto de estarmos muito próximos também de Lousada, de Passos de Ferreira, Vilela está exatamente entre Passos de Ferreira e Paredes, pelo que o foco, quando tudo isto começou, foi os casos foram aqui nesta zona. Por isso acompanhámos desde o primeiro minuto em que o Covid chegou a Portugal, peço desculpa por esta expressão, mas o Covid chegou exatamente aqui aos vizinhos do lado e nós tivemos em pouco tempo, não tivemos muito tempo porque quando devíamos atuar já não tínhamos tempo de pensar. Em Vilela, orgulho-me, por assim dizer, ter tomado as rédeas juntamente com o Executivo, claro que nós não temos uma dimensão de uma Câmara Municipal, não temos funcionários em que possamos delegar funções para conseguir chegar a todo lado, mas também tomámos medidas independentemente daquilo que eram as orientações vindas de cima, independentemente daquilo que eram as orientações do próprio município de Paredes, achámos que estava na altura de assumir responsabilidades e atuar independentemente daquilo que nos diziam. Uma das grandes medidas que nós adotámos, quando ainda ouvíamos dizer que o uso de máscaras não teria qualquer benefício para a sociedade, não era aconselhável, ainda estamos nesse período. Vilela, claro, e volto a dizer, o nosso orçamento não permite grandes voos, um presidente de Junda tem ideias, mas depois não consegue acompanhá-las com o seu orçamento, por isso é muito difícil ser pioneiro dentro da incapacidade económica que nós temos, que é mesmo assim, e nós com a ajuda da população diretamente montámos uma verdadeira linha de produção em sério, os nossos empresários doaram todo o material e nós produzimos máscaras e distribuímos pela população toda. Não fosse suficiente, e já me orgulharia tanto esta intervenção da sociedade quando lhe pedi ajuda, ainda continuaram a sua linha de produção, ainda mandámos cerca de 2.500 máscaras para Moçambique, com quem a Junta de Freguesia de Vilela continua a ter também boas relações há muitos anos. Além disso, e sendo eu jovem, se é alguma vantagem neste período, a energia não me falta, é que nós, presidentes de Junta, não somos só presidentes, não nos podemos dedicar inteiramente e totalmente à nossa função. Também sou advogada e por isso nós não entramos em teletrabalho nem em lay-off e continuamos a ser profissionais e presidentes de Junta. Por isso o período Covid, o meu dia passou a ter mais horas do que o normal para conseguirmos fazer face a esta situação, mas por isso se calhar também apoiámos-nos muito nas associações locais. Há pouco o Hélder falava nos bombeiros, efetivamente são muito importantes. Nós, na Freguesia de Vilela, temos instalado a Cruz Vermelha de Vilela, também foi essencial para tentar fazer face a esta situação. Desde logo, uma das primeiras medidas que nós implementámos juntamente com a Cruz Vermelha de Vilela foi criar uma verdadeira corrente de solidariedade no que diz respeito às compras de alimentos, às compras, da farmácia, temos uma linha em que as pessoas que realmente a quem pedíamos o confinamento pudessem recorrer e nós, junto a Freguesia e os voluntários da Cruz Vermelha, íamos diretamente, fazíamos o levantamento daquilo que elas precisariam e íamos às compras por elas, de forma a que eles não tivessem que se deslocar das suas habitações. Essa também foi uma das grandes medidas logo no início desta pandemia que a Cruz Vermelha nos apoiou, mas também devo-vos dizer que senti que a Câmara Municipal, ao contrário do que seria expectável, absorveu algumas medidas que nós adotámos aqui em Vilela e juntamente com os meus colegas, também aqui autárquicos do PSD, acabaram depois por acompanhar, que foi logo uma criação de uma linha de WhatsApp, que é uma linha mais conhecida, de apoio psicológico, em que as pessoas poderiam contactar diretamente, porque não é só a saúde física, neste período de pandemia, que sentimos que as pessoas estavam a ficar desgastadas e tivemos necessidade de a dar o apoio psicológico, diretamente com psicólogos, que são membros também integrantes da Assembleia de Freguesia, ou seja, nós numa junta de Freguesia, todos os membros são importantes, porque cada um também com essa profissão acabou por contribuir neste período e tivemos muitas, muitas chamadas de pessoas de todo o Conselho, não só de Vilela, pedindo ajuda para tentar ultrapassar esta situação. Mas também apelámos muito e fomos pioneiros também nesta medida, foi fazer um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer agora, ou seja, termos verdadeiras conferências online para tentar esclarecer e ajudar a população nas dúvidas que iam surgindo e simpando ao longo do tempo. Lembro-me, por exemplo, da primeira conferência online que nós fizemos, foi relativamente ao lay-off, tentando esclarecer os empresários da terra e do Conselho, bem como as pessoas que são trabalhadores por conta de outra, em que não sabiam muito bem que impacto teria esta situação do lay-off no final do mês, que era exatamente essa dúvida que tinham, mas também tivemos conferências relativamente com os diretores dos centros escolares aqui da região, para explicar como é que seria o ano letivo, o regresso às aulas neste último período, conferências com psicólogos para exatamente tentar explorar o tema do confinamento e quais são as consequências também psicológicas do confinamento e essa também foi uma das medidas pioneiras que nós adotámos em Vilela e que foi absorvida depois no resto do Conselho. Também ainda vou dizer, porque foi há pouco tempo, na semana passada a Vilela fez 17 anos em que elevou a categoria de Vila e nós não quisemos deixar de marcar essa data, homenageando este ano as instituições que tiveram e continuaram na linha da frente deste combate. Uma foi aquela que eu já referi, foi a Cruz Vermelha de Vilela, a outra foi o centro social, porque também o apoio aos idosos só foi possível porque estas, embora fosse o centro da via, não fechou portas e continuou a manter o apoio domiciliar neste período mais difícil. Agora, o que gostava a dizer é que realmente o papel do presidente Junta é ingrato, porque nós temos que lidar com parques de recursos. A Isaura há pouco dizia-me que foi presidente Junta e depois passou para presidente de Câmara e por isso melhor do que ninguém saberá aquilo que eu estou a dizer. Ouço falar, como estava a ouvir falar há pouco, em valores como 6 milhões de 70 milhões de euros e uma junta de freguesia fala em 150 mil euros durante um ano para fazer esta gestão de todos os recursos que tem, porque são outras realidades e nós temos que essencialmente cada vez mais, e a proximidade é muito importante, porque o nosso trabalho complementa-se com o trabalho de todas as associações locais. Também vos devo dizer, e ainda um bocadinho na linha do que o Salvador e o Hélder disseram, não criticando, mas criticando, porque também acho que a crítica é importante, porque nos ensina a reagir, até porque quando falamos numa possível segunda vaga, temos que saber e criticar, ver o que é que efetivamente correu mal, para poder melhorar a nossa atuação. E um dos graves problemas, pelo menos para um presidente de Junta especificamente, é o facto de não a nós, enquanto presidente de Câmara saberá e sabe quais são o número de casos e onde é que estão localizados a nível do Conselho, um presidente de Junta não tem essa informação. Por causa da lei de proteção de dados, compreendo todas as envolvências que isso possa ter, mas não me cabe na cabeça, e peço desculpa também pela expressão, como é que um presidente de Junta que conhece melhor do que ninguém a sua população não tem acesso ao número de pessoas infectadas por freguesia. Desculpa-me dizer isto, mas temos a Janier que supostamente fiscalizava esses tais casos para cautelar que cumpram, porque o maior problema era realmente a cautelar que as pessoas cumprissem com os confinamentos obrigatórios, porque nós sabemos que as pessoas cumprem nos primeiros dias, depois caem-se e depois esquecem. E foi esse o percurso. E o presidente de Junta acabava por saber, isso é inevitável porque nós temos realmente conhecimento concreto da nossa população, mas por linhas travessas e não por dados oficiais. Isso é totalmente lamentável e uma das coisas que deveria ser corrigido. Devo-vos dizer também, enquanto se fala muito do sul do país, aqui na nossa zona, no Conselho dos Vizinhos, ainda agora ouvimos ontem e anteontem notícias de que encerramento de escolas por causa de situações de Covid em crianças, encerramentos de fábricas, ou seja, o Covid realmente ainda não desapareceu e nós temos focos ativos muito perto de portas. Então o presidente de Junta tem essa obrigação, é constantemente relembrar, eu apelo mais às redes sociais, porque queiramos que não, em a nossa forma mais rápida e fácil de fazer chegar uma mensagem e sobretudo nos jovens, tenho percebido que os jovens e também cada vez mais pessoas de idade, é nestes redes sociais que absorvem a informação que pelo menos uma junta de pediatria passa, nós temos tido essa obrigação de constantemente estar a recordar que isto ainda não acabou. E então é esse o nosso papel, essencialmente diário, constante, a part-time não é, passa a ser um full-time, apesar das nossas outras profissões, que todos nós tínhamos, e por isso é que os presidentes de Junta, todos os presidentes de Junta têm que ser realmente dignificados depois deste período, porque dentro dos seus pequenos recursos conseguiram fazer o que ninguém está preparado para fazer. Dizer-vos também, e porque, como disse inicialmente, e para terminar, que já devem estar a parte de me ouvir, estou inserida num concelho que é do Partido Socialista. Em Vilela, na minha freguesia, inclusive, também dizia há pouco, embora o PSD tenha ganho para a junta de freguesia, ganhou o PSD para a Câmara, por isso estamos aqui com as mesmas pessoas que votaram para uns e para outros. Mas eu acho que o papel, e agora, porque como presidente de Junta não posso pronunciar, não dá direito a grandes voos, mas o papel de uma autarquia de poder local é realmente agora gerir muito bem aquilo que são prioridades e aquilo que pode ser a sua intervenção no futuro. Eu digo isto com alguma tristeza, porque no período de Covid, creio, de lá para maio, nós tivemos, por exemplo, uma Assembleia Extraordinária, foi a primeira, eu acho, única Assembleia Municipal Online, em que se deliberava, por exemplo, a contratação de um financiamento para a construção de uma piscina de 1 milhão e 500 mil euros para o próximo ano. E quem diz isso diz também investimentos a curto prazo de estádios, de futebol, de auditórios e eu não notei no trabalho da autarquia, aqui uma acrivagem daquilo que poderia ser a preocupação com o futuro. Ou seja, tentar condicionar ou tentar apoiar mais a economia local e só depois, em verdade, novamente para aquilo que eram os projetos previamente adotados. Não senti isso, não estou a sentir isso, acho que os apoios à autarquia poderiam ir muito mais longe naquilo que é os apoios à população e, essencialmente, antecipar o futuro com uma certa consciência e persistência, mas não só, mas também de responsabilidade acrescida, porque todos nós desconhecemos aquilo que se avizinha. Não sabemos o que é que foi o período do Covid, mas o Covid, mesmo quando a doença desaparecer, vai ter repercussões e consequências muito grandes no futuro da economia, neste caso, da economia local, que é, essencialmente, de indústria mobiliária e que, neste período, mais do que nunca, se sentiu umas consequências por toda a linha de produção e é muito de exportar para o exterior, ficou bloqueada e eu acho que não se está a ter em conta aquilo que pode ser o futuro das empresas do nosso Conselho. Relativamente aos apoios, também do município, dizer os que só tivemos, tenho que o dizer, porque, realmente, quando eu estou, enquanto Presidente Junta, e permitem-me, estou a pedir uns 40 mil euros para fazer face a uma, estou a discutir milhões de euros para obras totalmente secundárias e nós só apenas tivemos redução de pouquíssimas taxas, nomeadamente da derrama, mas da taxa do lixo e da água, durante três meses, eu acho que sim, a autarquia poderia ter ido muito mais longe também nestes incentivos à população. Não vos chateio mais, volto a dizer que dentro da minha, da minha, do meu pouco conhecimento enquanto autárquica, tive muito mais a aprender com vocês do que efetivamente ensinar e estou aqui também ao dispor para esclarecer e tirar eventuais dúvidas que possam ter. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Também dos comentários que vamos recebendo, para isto todos teremos a oportunidade de ver, dos que te conheciam, mandam e reconhecem e saudam. Dos que não conheciam, passaram a conhecer e também para todos, para o Hélder e para o Salvador Balheiro, enviam os parabéns e aquelas mensagens de incentivo que sabem sempre muito bem. Muito bem. Eu, das questões que aqui tem, tenho três e vou partilhá-las convosco, porque todas as outras, e são muitas, e quero agradecer a todos aqueles que nos deixaram mensagens e todos aqueles também que nos estão a acompanhar. Mas das mensagens, ou das questões, algumas questões que aqui deixaram, são questões como, um deles pergunta, deve ser algum nosso companheiro da região autónoma da Madeira que diz, isto, e a região autónoma, portanto está a zona de Lisboa e Valdotejo, está Aveiro, está Paredes, pá, a Madeira seguramente, o Joaquim Miranda também nos está a ouvir e ficará para uma próxima conferência. Depois dizem-nos que face aos focos de fome e de desemprego, um pouco por todo o país, como é que pensam os autárquicos do PSD e a expressão que utilizam, portanto, é pressionar o governo. Eu acho, tanto que, isto na minha parte, antes de passar a palavra para vocês, a questão aqui não é pressionar, a questão é mesmo demonstrar a realidade do nosso país e quem melhor que os autárquicos para o demonstrar junto da Administração Central. E a outra questão tem a ver com transportes, o que pensam, isto está a ser mais para a zona do Hélder, se calhar, o que pensam os autárquicos pelo facto dos transportes públicos estarem a funcionar a 50%? Salvador, não sei se quer. Pronto, em primeiro lugar, para a malta da Madeira, um abraço e muitos parabéns pelo extraordinário trabalho que o Governo Regional instou ao longo deste tempo, que foi um verdadeiro exemplo e que foi também uma forma de motivação e de dar aqui uma energia nova a todos nós. Desde logo, muito claro, e também uma palavra particular para o Pedro Coelho, nosso Presidente da Câmara de Lobos, que também teve lá uma situação de circo sanitário e que ficou resolvida de um momento para o outro. Naturalmente que nós tínhamos que escolher aqui três ou quatro oradores, já assim já foi um bocadinho exaustivo para quem nos está a ouvir e pronto, mas eu tenho a certeza absoluta de que nós não vamos perder a oportunidade para ter a nossa gente boa da Madeira a partilhar com nós, que também as suas experiências, seja nesta matéria ou numa outra qualquer. Sobre esta questão, a questão de nós tentarmos acolher a quem mais precisa ou a quem fica desempregado, à fome, nós já temos no nosso passado, e falo para mim, falo da sua forma genérica, todos os autarcas do PSV, é sempre uma grande sensibilidade para tudo isto. Agora, o que é importante aqui deixar é, nós, e bem, na minha opinião, ainda nos chegamos ao ponto de fazer um balanço forte e de reivindicar aquilo que é necessário e de alimentar justiça para connosco. O Elen deixou aqui a nota de que terá já um rumo no seu orçamento de 7 a 8 milhões deles, cerca de 10%, mas eu ainda vou aqui a uma questão ainda mais concreta, que é aquilo que nós acabamos por gastar em substituição ao Ministério da Saúde. E, portanto, isso naturalmente que é dinheiro que pertence ao povo da nossa terra, que nós não tivemos qualquer problema em afetá-lo momentaneamente para um desígnio nacional e um desígnio territorial, mas creio que tem que ser assegurado de imediato, de imediato, porque nós tivemos única e simplesmente a substituir-nos ao Ministério da Saúde, em alguns casos ao Ministério da Associação Social. E, portanto, aqui um apelo para que se tenha em consideração, e aqui não é necessário contemplar tudo isso, isso é numa outra, numa outra reflexão, os fundos comunitários e esse grande bolo que nós teremos à nossa mercê, eu diria é no imediato, é no imediato porque não faz sentido nós, para além de estarmos a dar o corpo ao Manifesto, agora ainda por cima sermos prejudicados no que diz respeito ao nosso orçamento. Queria, porque eu esqueci-me de referir há pouco, nós tivemos a oportunidade de cá, logo no início, criar um verdadeiro gabinete de crise. Nós encarámos isto como uma verdadeira guerra, o Helga tem uma particular afinidade com estas questões militares, mas nós criámos um gabinete de crise que reunia duas vezes por dia, duas vezes por dia, e que foi liderado por um militar, o nosso comandante da base aérea de Macedo, da Força Aérea, que incutiu uma disciplina, um método impressionante. Nós agora vamos atribuir medalhas de mérito do município para o dia do município e ele será um dos galardoados. E será ele, e será também a nossa PSP, a nossa GNR, a nossa Corporação dos Bombeiros, a nossa Delegada de Saúde, que foi de uma competência enorme e de uma lealdade para comigo impressionante, mesmo naquele momento em que houve a famigerada Lei da Arrolha, eu também, quer dizer, nem permiti que não tivesse acesso aos dados. Então se fomos nós, que contratámos os pestes, éramos nós que tratávamos de tudo, quer dizer, eles vinham-se aproveitar da nossa informação, e eu não tinha direito a essa informação, era só o que faltava, e disse isso, diretamente ao telefone à nossa Ministra. E ela percebeu, e ainda hoje é sim. E essa questão dos números, nem vamos entrar muito por aí, porque é uma perfeita vergonha. E a verdade tem que ser dita. No nosso caso, é um caso em que eles apresentam lá ainda 690 ou 680 casos, que é o valor que nós tínhamos em finais de Abril. Portanto, é claro, em finais de Abril, estamos com dois meses atrás, porque nós temos 748, como eu disse há pouco. Da mesma forma que não é correto. E eu tive a oportunidade de falar com o Hospital de São João, com o Hospital da Feira, que estão a receber internados com infecção com vida, a precisar de cuidados hospitalares, e que têm morada no Porto, e que têm morada na Maia, e portanto não é correto nós termos o mesmo número no Porto, que por final foi dos municípios, que trabalhou bem, e que antecipou também aqui os problemas, que acho que é a marca dos autarcas sociais-democratas, foi nós nos tivemos a funcionar por reação, mas sim por antecipação. E, quer dizer, não é real nós termos lá o mesmo número desde o dia 6 de junho até hoje no Porto. É mentira. E portanto, nós devíamos ser contemplados com informação verdadeira, a tal verdade que é libertadora, para todos, até para nós podermos ajudar mais, para nós podermos ajudar mais. Sobre a questão dos transportes, eu vou deixar para o Helder, eu acho que o paradigma e a forma de vermos os transportes alterou-se completamente. Esta pandemia veio-nos demonstrar uma série de situações, todos nós olhamos para a vida de uma maneira diferente, e a questão dos transportes, de facto, tem que ser encarada de forma diferente. E termino deixando aqui também uma nota, que os meus presidentes de junho, cá, e tenho cinco, e são três do PSD, e são dois do Partido Socialista, foram extraordinários. Os cinco. Os cinco. E criou-se aqui uma equipa em que os partidos pouco contaram. Aliás, os meus presidentes de junho do Partido Socialista, chateamos-se com as estruturas locais do Partido Socialista, porque a estrutura local do Partido Socialista estava a fazer aquela politiquice, barata, de estar em casa e estar a criticar o que quer que fosse, quando eles tinham os seus autárquicos, é precisada ajuda, nós tínhamos, a freguesia de Dalvar teve mais infectados do que a maioria de todos os municípios de Portugal. E ia tão PS local, contentava-se em criticar a Câmara, porque a Câmara era PSD, em vez de lhes ajudar. Tiveram o reverso da medalha, porque eles agora estão muito mais próximos de nós, de questão deles, nesta questão da política nobre, que é aquela atividade de nós tentarmos olhar e tratar dos nossos concidadãos. Mas estou completamente de acordo com a Mariana, com a Mariana, de que os presidentes de junta precisam de ser mais reconhecidos, muito mais reconhecidos. E contem comigo, contem comigo para esse desiderado. E sei que do lado da Isalda e do lado do Helder pensam igualzinho como eu, e igualzinho como eu. Bem, um abraço. Obrigada. Salvador, Helder, de uma forma também breve, estamos entre o nosso tempo, mas bem, força. Força, Helder. Já está. Ok, Salvador, obrigado também pelas tuas palavras e gostei muito de ouvir também a Mariana. Começar por dizer o seguinte, a Mariana tocou num ponto que penso que os autarcas, pelo menos nós do PSD, fazemos diferente. Salvador Malheiro falou agora na questão da informação, por articulação direta com a sua delegada de saúde, conseguiu ultrapassar a lei da rolha. Nós aqui felizmente, depois de dois dias sem informação e depois de ter posto os pés à parede, também ultrapassei, de uma forma informal inicialmente, e vou-vos dar nota de outra prática, até porque estão aqui alguns presentes juntas, já vi pelo menos um ou dois meus aqui a acompanhar, e a justiça deve ser feita, eu já há pouco também elogiei, mas hoje vou dizer e acompanhar o que o Salvador, e de alguma forma, desculpe-se só, meter um pinto de inveja à Mariana, que ela vai ter que vir um dia a trabalhar connosco, ó, mulher, para dizer o seguinte, em Mafra, em Mafra, eu recebo a lista detalhada de todos os casos positivos. Todas as semanas faço uma reunião sob minha responsabilidade, isto está a ser também partilhado nas redes sociais, eu assumo claramente o que estou a dizer, porque, e nessa reunião eu digo, não digo os nomes, mas digo as moradas, porque não é necessário nomes, de todos os infectados, rua a rua, bairro a bairro, aos meus presidentes junta. É inadmissível os presidentes junta não saberem o local onde têm os seus infectados, e os meus presidentes junta são testemunhas de que isso acontece desde o início, desde o momento que eu passei a ter também essa listagem, e devo dizer que só passei a ter essa listagem, que também justiça seja feita, porque nós temos polícia municipal, e a partir do momento que a polícia municipal passou a ter competências semelhantes à GNR, para poder fazer a fiscalização dos infectados positivos e também dos sob vigilância, eu passei a ter esse instrumento também de gestão, que partilhei de imediato com os presidentes junta. Porquê? Porque os presidentes junta são fulcrais, foram, são e serão fulcrais neste processo. Desde a questão das desinfecções, informação à população. Este fim de semana tive os meus 11 presidentes de junta, aqui são 10 do PSD e 1 do PS, tive todos na rua, com carros com som, a levar novamente a que as pessoas utilizem a máscara, que tenham o distanciamento social e a etiqueta respiratória, porque temos, nos últimos dias, temos tido aqui um aumento considerável de casos e é necessário reforçar a sensibilização. Os presidentes junta foram os primeiros a ir para o terreno, nós também, eu andei também no terreno durante o fim de semana, portanto, isto está longe de estar ultrapassado e a questão dos presidentes junta tem sido, isto também não é para ser simpático, isto é para ser justo, o que eu estou a dizer é para ser justo. Eu não seria nunca o presidente de Câmara que sou se não tivesse os presidentes de junta que tenho, e digo isto sem qualquer tipo de demagogia, porque eles são fantásticos, são mesmo fantásticos e têm-me ajudado muito, por isso este meu justo e digno tributo. A questão, neste momento, os próprios presidentes junta ajudam a fazer, sem ser de uma forma hostil, vigilância de proximidade, vão fazer desinfecções junto às casas dos infetados. Se existir algum infetado que ande pela rua a vaguiar, porque de vez em quando também sabem que alguns não respeitam as regras, eles são os primeiros a ligar para a Polícia Municipal ou para a GNR. Portanto, querem maior tributo relativamente aos presidentes de junta, portanto, são indispensáveis e eu costumo dizer, isto é como na tropa, o Malheiro falou dos meus colegas militares, camaradas, aí, portanto, os militares tratam-se por camaradas, como sabem que nada tem a ver com o termo, em termos políticos, mas os meus amigos dizem o seguinte, e eu também que é, não há missões nem tarefas inferiores, inferior é cumprir mal a sua missão. Isto, de facto, é um chavão, mas é uma realidade, o presidente de junta é insubstituível. Vou agora aqui lançar um novo ponto, ainda não foi tocado, mas é mais reflexão para todos nós e também para os nossos telespectadores para dizer o seguinte, eu falo aqui por Mafra, mas seguramente também ao VAR, estou a falar de Paredes e a Isaura também com a experiência que tenho de Rio Maior, eu pergunto, onde é que andou durante esta crise pandémica a ARS? As ARS, qual foi o papel verdadeiramente interventivo das ARS? Onde é que pararam as CCDRs? As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional? Alguém se lembra delas? Que papel tiveram neste processo? Então são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e o Governo mete o emissário político, qual governador civil a tutelar todos estes conselhos e inclusivamente distritos? Mas o que é que se passa? Ainda por cima está em cima da mesa agora recentemente que houve uma avocação também para discussão parlamentar pelo PSD e bem da nova lei relativamente à nomeação dos dirigentes, presidentes e vice-presidentes da CCDR. Então mas para que é que serve esta coisa da CCDR? Eu já há muito tempo que digo que não serve para nada, que se extinga as CCDRs e que se dê estas competências às CIMs, que nós, autarcas, sabemos também resolver isso a nível da CIM, não precisamos de emissários políticos, neste caso que nada fizeram, e também vou mais longe, até porque tenho lá amigos meus, a própria secretária de Estado agora é uma antiga colega minha da Proteção Civil, a Patrícia, que é de facto uma senhora fantástica, de quem eu tenho uma estima e consideração. Mas onde é que andou a ANEPC, agora chama-se a Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil durante este processo pandémico? Já repararam que parece que isto não é um problema de proteção civil? Se por um lado aos autarcas dizem, o Presidente de Câmara é o primeiro responsável pela proteção civil, o Presidente junta com as unidades locais de proteção civil é o primeiro responsável. Até onde é que andaram estes ministros e secretários do Estado e os dirigentes máximos da proteção civil a nível nacional? Apareciam lá atrás, nos últimos lugares da fotografia? Alguma coisa vai mal no reino de sua majestade? Portanto, isto para dizer o quê? E com isto também termino, aliás, vou falar dos transportes que o Salvador deixou, mas para dizer o seguinte. Isto abre aqui uma oportunidade enorme de nós, autarcas, reivindicarmos. Há uns de nós que reivindicam regionalização, outros reivindicam uma descentralização mais musculada. Eu estou nesta segunda parte, por enquanto, não rejeitando numa fase ulterior também a primeira. Eu acho que nós temos aqui um capital grande de confiança também e de oportunidade, que é bater a mão ao Governo e dizer, ó Governo, vocês que andavam aí com uma descentralizaçãozinha. Queriam-nos passar tarefas secundárias e fazer de nós homens e mulheres de limpeza, mas nós provamos durante este processo pandémico que somos capazes de muito mais. Então é a hora de nos sentarmos todos, de uma forma honesta, ordeira, frontal e democrática e dizer, vamos lá passar as competências que de facto os autarcas mostraram ser capazes de exercer, mas vamos também colocar o pacote financeiro que é para que não fique do lado do Governo o dinheiro e do nosso lado as competências. Portanto, eu acho que está aqui criada esta janela de oportunidade muito importante e que nós, autarcas social-democrata, iremos também cavalgar obrigatoriamente, porque temos o dever de o fazer. A questão dos transportes. De facto, foi aqui levantado e houve um dos nossos telespectadores que levantaram. De facto, é incrível o que se tem passado com os transportes, que é, nós primeiro há um ano atrás entramos todos no novo modelo, todos defendemos, o PSD defendeu também, não concordou com algumas assimetrias em termos de distribuição do dinheiro, mas aquilo que foi os passos metropolitanos ou os passos de CIM, de comunidade intermunicipal, foi um passo importante naquilo que é a mobilidade e a mobilidade de século 21 e ninguém tira mérito a essa iniciativa onde nós também tivemos. Agora, a questão é que andamos a colocar as pessoas nos transportes públicos, principalmente autocárros e também comboios, e agora é necessário ter uma visão diferente. E quando houve a necessidade de, por questões sanitárias, de afastar, de garantir afastamento dentro dos transportes públicos, o governo e a DGS, demagogicamente, mas a mão do governo, inclusive nos transportes aéreos, como sabem, é incrível, como é que em todo lado temos que garantir dois metros de afastamento e depois vamos para um avião ou vamos para um autocarro ou vamos para um comboio, principalmente nestes suburbanos, se quisermos, e é a sardinha latada. Portanto, o PSD tem que denunciar essa situação, tem que exigir rapidamente ao governo e às autoridades metropolitanas de transportes que não sejam brandas nem amigas, se quisermos, mas que exijam e que sejam cuidadoras daquilo que é o interesse de todos aqueles que habitam nas grandes urbes, mas também nas pequenas, porque a necessidade de transporte não se faz só sentir nos transportes que estão sobrelotados, e diga-se aqui em Bonda Verdade, fazem-se sentir também nos meios rurais onde foram suprimidas muitas das carreiras que, por questões económicas, tanto as empresas não fazem. Isto também é muito importante esta questão. Portanto, não só a sobrelutação, mas também a ausência de carreiras que são fundamentais para levar dos locais mais recónditos do país até à cidade ou à vila que é a capital, se quisermos, de sete concelhos ou capital distrito. Portanto, há de facto aqui uma ausência de resposta, alguns companheiros nossos já denunciaram, a Ministra veio depois com uma tarde dizendo, ou o Ministro também das Infraestruturas dizendo que estavam a ser repostos os transportes públicos, mas o que é certo é que nós no terreno não vemos. E o que se passa hoje, e com isto termino, é um medo, que é a palavra certa, é o medo da utilização dos transportes públicos porque não é seguro andar de transportes públicos. Ora bem, isto não há nada pior do que este medo que se instalou exatamente pela falta de capacidade de oferta. E por isso mesmo, deixava esta nota final e penso que não estamos na nossa hora, termino também agradecendo a oportunidade, agradecendo o convite, dizendo que para mim, enquanto Presidente de Câmara de Mafra, mas principalmente também, enquanto Presidente dos Autarques Socialdemocratas, esta caminhada tem sido um desafio, tem sido um desafio que envolvemos todos e onde temos recebido o contributo de todos. Porque, como disse também, todos seremos mais fortes na defesa dos interesses das nossas autarquias, juntas de freguesia, câmaras municipais, assembleias municipais. Eu não falei muito das assembleias municipais, mas devo também dar aqui uma nota final, porque seria injusto. A forma como têm decorrido as assembleias municipais, principalmente por via de videoconferência, e agora neste último mês, já com presenças, sempre mantendo as distâncias e garantindo também a segurança, é digna de registro e também o capital de confiança que as assembleias municipais têm dado aos Presidentes de Câmara e aos seus executivos, é também digna de registro e, pai, aqui um grande agradecimento e um abraço para todos os membros das assembleias municipais, porque enquanto órgão deliberativo, enquanto órgão fiscalizador, eles têm exigido, mas também têm acreditado naquilo que é o trabalho verdadeiramente patriótico, que deve ser dito, de todos os autarcas a nível nacional. Portanto, para todos eles, para todos os autarcas e particularmente também para todos os membros do SEM, para quem nos acompanha, pai, um grande abraço social-democrata e um abraço de amizade, porque vale muito a pena esta nossa caminhada. Bem-ajam a todos e obrigado. Obrigada, Hélder. Para ti também e para todos nós e para quem nos está a ouvir, também poderá haver novidades. Isto é uma proposta do Partido Socialista que tem a ver com a prorrogação para a realização das assembleias municipais, para as assembleias de freguesia e para que as mesmas possam acontecer em situação mista, portanto presencialmente e à distância também irá esta semana para a discussão. Mariana, eu não sei se a Mariana nesta parte quer acrescentar algo, pelo menos… Claro, um bocadinho para aligerar o ambiente, porque o Covid é realmente um tema pesado e eu posso dizer que problema nos transportes. Não temos porque não temos transportes. Por isso, essa questão não se coloca, porque efetivamente a nossa junta de freguesia, que fica numa das extremidades, qualquer pessoa que queira se deslocar ao centro da cidade, mais depressa chamam táxi e por isso esse problema ainda na nossa freguesia não se sente por falta de meios e não pelos problemas do Covid. E depois, só mesmo para terminar e pegando um bocadinho o que o Keller disse sobre a descentralização, também dar nota, porque realmente estou integrada numa Câmara Socialista, que quando a descentralização surgiu como aqui a salvadora da pátria na repartição de poderes pela Câmara, o que aconteceu é que a nossa Câmara recusou também todas as delegações de competências que o próprio Estado lhe queria dar, contrariando assim até as orientações vindas de cima. Agora, que realmente deve haver, e muito bem disse, um reforço na descentralização para os presidentes junto, acompanhados do seu envelope financeiro, porque realmente possam fazer face às dificuldades e não o contrário de dar cada vez mais funções, mas deixar inalterado o parque de rendimento que eles têm, o orçamento muito repetido que eles têm. Os presidentes de junta, por sua vez, ao contrário do presidente de Câmara que recusou a maior parte de nós, presidentes de junta, quando nos foi proposta a delegação de competências, aceitamos em bloco, porque já somos pessoas resignadas, por assim dizer, e então o trabalho não mete medo e por isso também nesse aspecto demonstraram ter uma grande capacidade de trabalho, mesmo sabendo que não trariam qualquer vantagem a não ser mais trabalho, que agora também no período de Covid se veio a materializar como sendo um fator e uma peção importante junto da população. Para terminar também, não vos querendo uma sar, mas eu não posso deixar de o fazer, eu só tenho a agradecer às pessoas, às pessoas da freguesia, porque o que eu aprendi muito neste papel, neste pequeno papel de presidente de junta, é que efetivamente nós sozinhos não fazemos nada. Nós temos um lema que temos colocado todas, temos utilizado sempre constantemente em todas as nossas publicações, que é dizer que nós juntos reconstruímos um futuro e exatamente o presidente de junta dá-se e recebe pela proximidade que tem com a população. Então o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do executivo, o trabalho da Assembleia só foi possível porque as pessoas envolveram-se e não foram poucas as manifestações de solidariedade que eu senti, desde mensagens pessoais, telefonemas de cidadãos comuns, que se demonstraram logo disponíveis para ajudar naquilo que fosse preciso. Por isso, antes de mais, tenho a agradecer a todas as pessoas da minha freguesia em particular, mas também aos meus colegas de presidentes de junta, que também me auxiliaram, tiraram muitas das dúvidas que todos nós tínhamos e também devo dizê-lo ao presidente da Câmara, que na sua medida fez o que podia e pelo menos no que nós pedimos, esteve sempre disponível para pelo menos tentar ajudar dentro das suas competências, se bem que, como eu já me permitirem de estar aqui presente neste painel de luxo, aprendi muito com todos vocês, foi um gosto muito grande da minha parte. Muito obrigada, Mariana. E antes de me despedir de vocês, dizer que tinha só aqui duas ou três questões, mas eu acho que podemos… o Salvador, não ia querer falar, então deixa-me dizer, depois ajudas-me a completar as questões que têm a ver com prevenção para eventuais surdos, Como nos podemos proteger e como podemos dinamizar e alterar o modelo económico nos territórios. Eu antes de passar ao Salvador aqui nesta matéria e dizer que como nos podemos proteger e prevenir eventuais surtos, nós continuamos naquela lógica de que isto é um vírus, portanto é um desconhecido, portanto eu acho que a principal prevenção e proteção começa em nós. Portanto, e esta questão de usarmos as máscaras e a distanciamento social, eu no meu entender, eu cá por mim continuo a fazê-lo, porque acho que é a forma que eu tenho para me proteger a mim e para proteger aqueles que me rodeiam. Sob a dinamização dos nossos territórios, eu julgo aqui os municípios, o que é que podem colaborar em conjunto com os seus departamentos ou setores de turismo, eu acho que promovendo os nossos territórios e podendo assim atrair mais pessoas, eu acho que é a forma como os municípios podem contribuir mais para a economia local. Salvador, mas eu já me esqueci um bocadinho, Salvador. Eu só queria acrescentar uma coisinha anteriormente, deixar uma mensagem final, sobre aquela questão dos transportes, naturalmente que eu me revejo completamente no nosso Presidente dos Autarcas, todos nós estamos muito a favor dessa decisão. Agora, no momento em que nós estamos a repensar tudo isto, é também de alimentar justiça que o próprio parque seja mais bem distribuído pelo país, porque é muito ingrato, e eu sou daqueles que confina com municípios que pertenciaram para estar no Porto, e ver um alvarense a pagar o dobro de alguém que mora a cinco metros ao lado, que já mora na freguesia de Parámos e que pertença a espinho. Portanto, que seja também o momento de se fazer justiça nesta matéria. A questão dos modelos económicos e falar de economia, uma primeira questão que é não há economia sem pessoas saudáveis. Portanto, e nós primeiro, antes de irmos à questão económica, nós temos claramente que tentar, resolvendo vez esta crise sanitária, que só é resolvida, todos nós tendo a consciência que a palavra passou para nós, à escala de cada um de nós, e portanto temos que fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para nos protegermos a nós e protegermos os outros. Termino só, dizendo o seguinte, que acho que é importante no momento em que nós começamos já até a perspectivar eleições autárquicas no futuro próximo, dizermos que o Governo da Nação é o mesmo, o Ministério da Saúde é o mesmo, a Direção-Geral da Saúde é a mesma. As autoridades locais de saúde são todas geridas sobre o mesmo paradigma e, portanto, que se olhe para a performance daqueles autárquicos, sobretudo do PSD, que creio que fizeram a diferença, porque merecem um voto de confiança. E isto pode ser feito, sobretudo até em termos comparativos com outros que não tiveram a mesma performance que nós. Isadora, muito obrigado. Elber, um abraço. Mariana, um grande beijinho. E para todos os que nos estão a ouvir, um abraço também do mundo. Obrigada, Salvador. Obrigada, Salvador. Mariana, para a Mariana que não conhecia, deixei-lhe também as maiores felicidades, fiquei sua admiradora e sua fã também. Acho que a freguesia está muito bem representada. Eu, como disse no início, ainda sem ecrã aberto, fui um orgulho também, fiz esse concurso durante o mandato, na sua intervenção, consegui-me rever em tudo, diria mesmo em tudo, e dizer que, pronto, é verdade que nós não somos nada sem as pessoas, sem o movimento associativo, sem as instituições, mas eles também é isso que esperam de nós, ou seja, e o trabalho é tão gratificante, quando conseguimos perceber que estamos a resolver efetivamente os problemas às pessoas, é isso, é para isso que nós cá estamos e é isso que nos propusemos. O Hélder, meu querido Presidente dos Autarcas, dizer que continuarei sempre a contar com o Hélder e com a equipa dos ASDE para todas as questões que entendamos nesta 13ª Comissão, tenho o orgulho de coordenar os deputados do PSD para que possamos melhorar a relação dos autarcas, agora não é com os eleitores, nem com os seus municípios, mas é mesmo com o Governo e com a tutela em cada uma das áreas, há bocadinho dizia em género de graça, mas é verdade, ou seja, se nós estamos a gerir a crise, que os municípios ou as autarquias, freguesias, não sejam elas a ficar em crise. Pronto, para Salvador é um privilégio muito grande e é um orgulho muito grande e deixava exportamos aqui autarquias, câmaras e juntas com uma expressão do Hélder, que ele dizia que, porque eu também já fui o sintuistão na primeira pessoa, o Hélder disse assim, eu não seria o Presidente de Câmara que sou se não fossem os presidentes de junta que tenho. Muito obrigada a todos, continuação de bom trabalho e principalmente saúde para todos. Muito obrigada, boa noite. Beijinho, beijinhos e um abraço para o Salvador. Obrigado. Obrigado, beijinho muito grande. Obrigada, obrigada. Beijinho a todos, foi um gosto.